Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Cá estamos com a escritora Margarida Fonseca Santos Eu e a Margarida com mais umas gramas É claro Tirando disso, não é? Sim Gosta das vias, filhosos e aquelas coisas Não, nada, nada de tudo Eu sou assim redonda, mas basicamente Eu só me perco mesmo por chocolate O resto é um bocadinho indiferente E então tudo o que seja frito É que nem sequer me desperta qualquer curiosidade Portanto, essa parte não Eu sou todo ao contrário Tudo o que é frito, que tenha doces e essas coisas Pronto, lá estou eu Só não gosto de discas Portanto, de resto É um bom garfo De resto, é, de resto como tudo Margarida, estamos nesta quadra Deixamos também o desafio aos nossos ouvintes Para continuar a escrever Sim, claro Para as 77 palavras O seu blog continua de vento em popa Deixa eu lhe digo Eu tinha aqui um apontamento Já há muito que ultrapassámos as 100 mil visitas no blog Que extraordinário Que extraordinário Já estamos bem à frente disso Mas é incrível Esperava que o blog chegasse onde chegou Não, não, não de todo Não de todo mesmo Não esperei Não esperei E é muito engraçado Porque, de facto, eu percebo Que quando as pessoas veem a sua história publicada Acabam por partilhar com pessoas amigas E, portanto, isso acaba por disparar Para que outras pessoas Fiquem a conhecer, não é? E, portanto, o blog já está a ficar mais conhecido E tem sido uma experiência bem gira É o fenómeno Boga de Neve, não é? É um bocadinho, não é? É mais ou menos por aí Com a ajuda da Helena também, não é verdade? E aqui da Rádio Sim O que é que nos traz hoje, Margarida? Ora bem, então eu trago-vos hoje Uma história escrita pelo Miguel Horta O Miguel Horta é um artista plástico Além de trabalhar também o texto, o teatro E tem feito trabalhos muito interessantes E ele mandou-me uma história Mesmo no início do blog Que eu acho que podemos encaixar aqui Depois das prensas E então vejam lá se não faz sentido Perplexo, fitava o presente recém-desembrulhado Junto à árvore de Natal Retirou cuidadosamente o objeto Da confusão colorida do embrulho Rodando-o na mão, interrogava-se Mas afinal isto serve para quê? Carmen, vê lá isto Perguntou, passando a estranha oferta para a mulher Que minuciosamente o inspecionou de todos os ângulos Não faço a mínima ideia Deixa-me ver Exclamou a Benjamim da família Retirando-o à mãe É muito fácil, disse a filhota Basta ler a etiqueta Use para comunicar Portanto, se alguém ficou assim Em frente a alguma nova tecnologia qualquer Já sabe, tem mais quem passe pelo mesmo Eu acho que já aconteceu a todos nós Eu acho que já aconteceu a toda a gente Ou então quando ouvimos aquelas respostas dos nossos filhos que dizem Mas isso é tão fácil Isso está feito para se perceber E depois fica-se carado perdendo Porque realmente estava lá tudo e nós não demos por nada Exatamente, e não demos por nada Margarida, marcamos o encontro amanhã Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Obrigado.